Mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Brasil, olhe em mim, todos esses crimes que nos tornaram assim Brasil, mostra o teu parceiro, que nos sofreu, que nos deixe livre Brasil, trouxe o teu negócio,'re no Luc 열�